Oi minhas lindas, tudo bem com vocês? Bom meus amores, no vídeo de hoje eu trouxe para vocês o passo a passo de como fazer óleo de cenoura a frio. Eu fiz aqui no canal o óleo de cenoura, aquele que vai ao fogo e tem muita gente que tem receio de usar porque vai no fogo, porque perde as propriedades e porque isso e porque aquilo. Então pensando nisso, eu trouxe para vocês o óleo a frio, tá? Para a gente não perder nenhuma propriedade, para a gente não entrar em discussão e todo mundo poder usar o maravilhoso óleo de cenoura, gente, porque sério, seja ele no fogo, seja ele a frio, ele é maravilhoso do mesmo jeito, tá bom? Então hoje a gente vai fazer o passo a passo desse óleo maravilhoso a frio. Eu espero muito que vocês gostem, já aproveita e dê aquele super gostei para mim, se inscreve no canal, curte, compartilha e já sabe. Tô lá no Instagram, Jaceara Blog, quer ver fotinhos bonitinhos? Vai lá no Instagram que eu tô te esperando por lá. No meu blog, jacearaoliveira.com.br e na página no Facebook, beleza, sempre bela, você encontra vários artigos, várias publicações de como tratar do seu cabelo em casa. Passo a passo completo, todos os tratamentos que você precisa para hidratar, cuidar do seu cabelo. Tô te esperando por lá, vai lá me fazer uma visitinha. E agora sim, meus amores, vamos lá fazer o passo a passo desse óleo que é mara. Seja ele no fogo ou não, façam, porque a gente vai começar a usar ele no nosso cronograma capilar. Então esse vídeo é justamente pra isso, pra gente já em breve dar início ao nosso cronograma capilar. Vale a pena aprender a fazer ele. Bom, gente, vamos lá ao passo a passo de como fazer esse óleo de cenoura a frio. Bom, você vai precisar de um vidro médio ou grande com tampa. Você vai precisar também de uma ou duas cenouras raladas. E pra fazer este óleo, eu vou estar usando o óleo de girassol, que é rico em vitamina E. Mas você pode estar usando também o óleo de azeite ou até mesmo o óleo de amêndoas. Pra preparar esse óleo é muito simples. Basta adicionar a cenoura ralada dentro do seu recipiente de vidro com tampa e cobrir toda a cenoura ralada com o óleo de girassol ou o óleo de sua escolha. E aí é só fechar o recipiente, levar pra geladeira e deixar por 48 horas. Depois de 48 horas, retire o óleo da geladeira e coe ele. Depois de coar, coloque ele num vidrinho de sua preferência. E o seu óleo está prontinho pra ser utilizado nos cabelos, tanto para o crescimento quanto para a nutrição dos fios. Utilize ele nos seus dias de nutrição, pra fazer massagem na raiz, pro seu cabelo crescer mais rápido. Lembrando que esse óleo não mancha o cabelo. Como vocês estão vendo, a textura dele é bem fluida na mão. Não fica um cheiro forte, então é um óleo que dá pra você usar tranquilamente. Esse óleo, ele deve ficar na geladeira e só retirar ele quando você for utilizar. Depois de utilizado, leve novamente e deixe ele guardado na geladeira pra durar muito mais tempo. E aproveite bem o seu óleo de cenoura. Bom, meus amores, eu espero muito que vocês tenham gostado da dica. Eu vou ficando por aqui. O meu super beijo. Tchau e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!